Fala galera, Thiaguinho Chapaquente começando mais um vídeo, rapaziada, logo de cara eu vou falar para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Vou dar um motivo, todo dia 19 horas tem vídeo shorts, e sábado meio dia e meio tem vídeo novo, certo? Então se inscreva aí, deixa o like, beleza rapaziada? Eu tô vindo gravar esse vídeo hoje, certo? É um vídeo diferente, mais vlog hoje E o que eu queria falar para vocês, sim, vocês estão fazendo errado, e eu também estava fazendo errado, né? Então o que é que a gente estava fazendo errado? Eu tô vindo agora para explicar, eu vou dar um toque, né? Eu percebi, eu faço vários testes no canal, e aí eu falei, mano, eu preciso falar isso pelos meus inscritos, né? É assim galera, o que eu estava fazendo de errado, e eu acho que vocês também fazem isso, entendeu? E o que que é? Quando a gente faz vídeo grande, galera, e a gente faz edição de vídeo, coisa e tal, a gente quer compartilhar com quem? Com nossos familiares, com nossos amigos, né? Para o que? O pessoal assistir e deixar o like, só que assim galera, a maioria das pessoas, elas entram no vídeo grande Elas deixam o like, se for conhecido o seu, os amigos, principalmente familiares, eles vão deixar o like Mas se o vídeo tiver 10 minutos, 12 minutos, eles não vão ficar 10, 12 minutos assistindo, entendeu? Aí, com isso, eu faço o que? Sempre pesquisa no YouTube, né? Como que eu faço com o meu canal crescer, como que eu faço para ganhar inscritos Então, esse ano de 2022, galera, o que que é? O like, sim, contou muito o like, ajuda Só que hoje, em 2022, o que precisa É... o que dá engajamento no vídeo Que o algoritmo no YouTube pode oferecer para todo mundo, o que que é? É horas assistidas, entendeu pessoal? É o tempo que o pessoal fica engajado no seu vídeo assistindo Deixa o like, comenta Sim, mas hoje o YouTube quer o que? O tempo de pessoas assistindo o seu vídeo Aí, esses dias, eu fazendo pesquisa, parando para pensar o que, pessoal Todo vídeo grande que eu fazia Eu já colocava o link no meu Instagram Já eu tenho um grupo de WhatsApp De amigos, familiares Jogava meu vídeo lá Só que assim, lá, a galera Meus amigos, meus familiares, eles deixam o like Só que eles não ficam assistindo o vídeo todo Então, qual que é isso que a gente está fazendo errado? O que que a gente tem que fazer? Fazer o vídeo grande Editar, postar e deixar o algoritmo no YouTube oferecer ele Deixar o público que está no YouTube Por que, galera? A molecada que entra A galera que entra no YouTube Para... Ah, hoje eu vou assistir um vídeo Hoje eu estou de boa, estou de folga Eu vou entrar no YouTube e vou consumir vídeo A galera que vai entrar lá e ver seu vídeo Vai estar lá, sendo oferecido Ou está lá na tela de início Ela vai clicar E se o seu vídeo for bom Ela vai clicar Vai ficar vendo seu conteúdo O decorrer do seu conteúdo, né? Vai assistir seu vídeo todo Então, com isso, ela vai deixar o like Ela vai ficar um tempo assistindo Então, isso vai ajudar o seu vídeo Agora, o que eu fazia Eu acredito que vocês estão fazendo também É editar o vídeo, faz o vídeo e distribuir Pela rede social Facebook, pelo Instagram Pelo... Esses grupos de WhatsApp A galera, assim, dá Dá o clique lá Entra Dá o like Tem vários amigos Entra lá, dá o like Só que ele fica o quê? Ele não fica nem três minutos Nem dois minutos no vídeo Ele vê um pouco do vídeo E acaba saindo logo Entendeu, pessoal? Porque, às vezes, a pessoa está no trabalho Está em algum outro lugar E ele não está no momento De querer assistir um vídeo todo Entendeu? E isso acontece o quê? O seu vídeo A galera entrando E ficando um pouco O seu vídeo Ele... O YouTube entende Que não é um vídeo bom Ele não vai oferecer Para mais pessoas Entendeu? É isso que a gente Acaba pecando Errando nisso aí Entendeu? A pessoa entra Deixa o like, né? Dá uma... Dá a visualização ali Que foi uma pessoa mais Que visualizou Uma pessoa mais Que deu o like Só que hoje No YouTube O que precisa É horas assistidas E engajamento Da pessoa assistindo O seu vídeo O YouTube quer Que a pessoa fica No YouTube assistindo O seu vídeo Então, galera Se você faz um vídeo grande E com conteúdo A Thumb é legal Com conteúdo legal É... Engajando com as pessoas A pessoa vai ficar Assistindo o seu vídeo O YouTube vai oferecer Com o seu vídeo E com as mais pessoas Agora, o que a gente Eu estava fazendo errado Eu acredito que vocês Também estão fazendo errado Ou a grande maioria, né? É isso Eu fazia o link Já colocava Nas minhas redes sociais No grupo de WhatsApp Que eu tenho De amigos De familiares Distribuía para a galera toda Só que todo mundo Ia lá Deixava o like Mas não ficava Nem dois minutos no vídeo Então, isso O YouTube entende Que não é um vídeo bom Entendeu? Hoje, em 2022 É isso Agora sim, galera O shorts Vídeo curto Sim Se você poder compartilhar Nas redes sociais Em grupos do WhatsApp Porque o vídeo shorts Ele é curto Então, a pessoa Onde ela estiver No trabalho Ou no ônibus Ou em qualquer outro lugar Ela der um clique No seu vídeo Que ele é curto O vídeo short, galera Ele é menos de um minuto É 60 segundos Então, tem vídeo Que eu faço shorts Que dá 10 segundos Entendeu? 12 segundos Entendeu? Então, é isso, pessoal O vídeo short Você consegue Compartilhar ele Sim Nas redes sociais No grupo de WhatsApp Facebook Instagram Telegram Você pode fazer o vídeo Lá O link Compartilhar Porque O shorts Dá certo Porque o shorts É um vídeo curto Então, a galera Vai consumir rápido Vai deixar o like Vai assistir os segundos Que a maioria dos shorts É segundos Não pode ter mais de um minuto Que vira vídeo normal Então, a galera Sim O vídeo short Você consegue fazer isso Compartilhar nas redes sociais Grupo de WhatsApp Telegram Se você tiver também Entendeu? Aí, isso dá bom Isso vai dar bom O pessoal vai clicar Vai ver rápido Vai deixar o like Se gostar do seu vídeo Ainda ela vai compartilhar Em outros grupos Entendeu? Então, shorts Dá bom Se você fazer isso aí E compartilhar em links Redes sociais WhatsApp E Telegram Vai dar bom Eu assino embaixo Que isso já aconteceu comigo Pessoal Eu tenho meu canal Já tem Vai fazer dois anos Ano que vem Eu tenho Eu estou um ano e meio Fazendo Vídeo shorts E vídeo grande O vídeo grande Eu vou completar um ano Porque eu fiquei um tempo No início do meu canal Eu fiquei um tempo Sem computador Então, eu não consegui Editar vídeo E fazer vídeo grande Hoje, eu já estou Desde o começo do ano Desde março Eu estou direto Com o vídeo grande E o shorts Desde Janeiro de 2021 Eu fiz meu canal Em 2020 Na pandemia Em novembro Eu fiz meu canal Postei, acho que Dois, três vídeos Lá Grande Só que Sem edição Se vocês verem Lá meus vídeos Nos primeiros vídeos É realmente Que você é iniciante E o seu vídeo Ele não é bom Ele não é editado Eu estava aprendendo A editar Né? Eu estava aprendendo A editar É... Então é isso, galera Era isso que eu queria Estar vindo aqui Né? Eu estava Eu estava Vindo aqui Nesse momento Eu queria fazer Esse vídeo Eu falei Mano, eu preciso Contar isso para a galera Porque às vezes Está fazendo O mesmo erro Que eu estava fazendo Então, vídeo grande, galera Galera, vídeo grande Não Não Faz É... Compartilhar eles Em redes sociais Instagram Facebook O Telegram O WhatsApp Porque, pessoal Se a pessoa não entrar Não tiver afim Não tiver tempo Para assistir Vai dar Não vai dar bom Para você Ela pode entrar lá No momento E dar o like Mas ela não vai Ficar um bom tempo Porque hoje Em 2022 A pessoa precisa Vocês precisam As pessoas precisam Entrar no vídeo De vocês E ficarem assistindo Pelo menos aí Pelo menos Uns 4 minutos 5 minutos Porque se o vídeo Tiver 10, 12 minutos Pessoal E a galera Ficar pelo menos A metade do vídeo Já dá bom Que o YouTube Ele vai entender O algoritmo Vai entender Que é um vídeo bom Legal E vai recomendar Para várias pessoas Aí é sucesso Aí você vai estourar Beleza, pessoal? Então eu já vou deixar Para vocês aí Naquela final Dois vídeos No meu canal Os últimos vídeos Que saíram No meu canal Vou deixar aí Então já faz a maratona Aí, tá? Beleza? Deixa o like aí Compartilha, beleza? Tamo junto Forte abraço Fui 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 Fui